Rolê 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 Quando quebra Rolê Penei Penei E soltarei Quando eu encontrei Você iluminou A minha vida Amenizando Meu padecer Só agora Eu pude saber Que sem você Eu não posso viver Você iluminou A minha vida Amenizando Meu padecer Só agora Eu pude saber Que sem você Ai, eu não posso viver Rolê Rolê Quando quebra Rolê Penei Penei E soltarei Quando eu encontrei Rolê 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 Quando quebra Rolê Penei Penei E soltarei Rolê 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 O que é isso?